Tiago, eu não sei quem seguir, eu não sei como produzir conteúdo, eu não estou conseguindo ter muito alcance na minha publicação social. Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é pra você. O que acontece? Um dos pontos principais da minha estratégia de construção de autoridade foi fazer engenharia reversa em quem tinha muito alcance. Eu estudei as pessoas que mais publicam e que tem mais alcance nas suas publicações. É claro que, sem dúvida nenhuma, a mentoria do Rodrigo Garçoni me ajudou muito nesse processo, mas assim, dentre as pessoas que eu acompanho, eu separei 5 pessoas que tem um conteúdo fora de série, um grande alcance na rede. O que eu te aconselho? Se você quer ter mais alcance com as suas publicações, cara, analisa o que essas pessoas publicam e tenta estudar. Por que elas têm tanto alcance e o que tem na composição da publicação dela que é diferente dos demais. Então, eu separei 5 caras que têm grande impacto e que são referências em produção de conteúdo aqui no LinkedIn e que servem como inspiração pra você que quer começar a produzir ou que já está produzindo ou quer aumentar o seu alcance. Primeiro deles, Gustavo Caetano, senhor da Sambatec, cara, visto internacionalmente como o Marques Ungerberg brasileiro, tive a oportunidade de fazer um kick-off de venda já na Sambatec, obrigado pela oportunidade, Gustavo, foi animal. Gustavo é um cara que eu admiro, assim, absurdamente, tanto as palestras, quanto as sacadas, quanto as empresas que ele cria, sensacional. Então, assim, vá lá e segue o Gustavão. Outro cara, Rony, fundador da Reserva, cara, ele está sempre mostrando as estratégias de marketing da Reserva, as sacadas, tanto de RH quanto de responsabilidade social, assim, animal, um puto exemplo de empreendedorismo, um cara que está ajudando a levar a visibilidade do Rio de Janeiro para uma outra perspectiva além da perspectiva que a gente vê na TV. Abílio Diniz, cara, Abílio Diniz, pra mim, é um dos maiores empreendedores e senhores brasileiros, é um cara que, putz, pegou uma pequena empresa e transformou num mega grupo, que foi o Grupão de Açúcar. Hoje ele é presidente do conselho do Carrefour, mas, assim, é um cara que constantemente produz conteúdo e compartilha muito conteúdo relevante para quem quer empreender, para quem quer ir mais longe. Ricardo Amorim. Ricardo Amorim é economista, né, cara? A maioria de nós conhece ele pelo Manhattan Connection. Eu já tive a oportunidade de ir a algumas palestras do Ricardo e ele, o tempo todo, está mostrando uma visão do que vai acontecer na economia, do que a gente tem de sinais, do que a gente tem de tendência, além de cada vez mais estar produzindo e publicando conteúdo relevante dentro do LinkedIn. Tenho gostado muito do que ele tem compartilhado. Por último, Flávia Gamonar. Cara, a Flávia, ela é uma autora empreendedora. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no RD Summit, de duas edições atrás. Publicou livro, palestra o tempo todo, TED Talks. O que é legal com a Flávia? Ela mostra que pessoas comuns, assim, pessoas que, até então, eu falei de grandes empreendedores, podem ganhar relevância. A Flávia tem quase um milhão de seguidores. Eu vejo, assim, que a grande virada dela, ela tem uma constância de conteúdo e tanto de ensinar como usar o LinkedIn nos cursos dela. Mas, assim, eu percebo que a grande virada dela foi quando ela fez um post contando que ela tinha sido demitida e tudo mais, isso mais tarde virou um livro. E ela está sempre com um conteúdo muito humano, mostrando fragilidade, mostrando que pessoas normais podem ganhar relevância. Então, assim, admiro muito o trabalho dela. Uma pessoa que vale muito a pena seguir. Ela está sempre compartilhando alguma coisa que inspira, que dá vontade da gente ir mais longe. Então, cara, estou deixando a descrição de todos aí em cima para você seguir. Não sei se você está vendo isso pelo Facebook ou pelo YouTube ou pelo LinkedIn. Mas são pessoas muito bacanas de acompanhar, só conteúdo sensacional que me dá vontade de produzir ainda mais. Agora, se liga. No dia 22 do 11, às 10 horas da manhã, eu vou produzir um workshop totalmente gratuito sobre como dobrar suas vendas usando o LinkedIn. Estou deixando um link. Se você está vendo isso no LinkedIn, vai estar no primeiro comentário. Se você está vendo isso no YouTube, está na descrição desse vídeo. Descrição gratuita. Tudo o que você precisa saber para montar uma boa estratégia de social selling. tanto para produção de conteúdo, quanto para prospecção social, quanto para uso de CRM acoplado ao LinkedIn e ganhar mais visibilidade e mais escala. O meu objetivo é muito simples com esse treinamento. Eu quero te ajudar a dobrar as suas vendas em 60 dias. Ele é totalmente gratuito. Agora, muito importante, não vamos ter reprise. Tem um amigo seu precisando escalar a venda? Cara, manda esse link para ele. Marca ele nessa publicação. Estou te esperando no dia 22, às 10 horas da manhã. Vem comigo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.